Pacu, 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 pac Paco, 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 mal sem dor Paco, 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 mal sem dor Paco, 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 mal sem dor Só vinha, se doer pode gritar Só vinha, se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar, 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 botar tudão Eu vou botar, 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 botar tudão Vem, vem colocar tão, tão um pedacinho PEDACINHO Tocu, cacu, 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 cacu PÁUSIN DÓS Pacu 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 Pac TACO, 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 MAUSEM Nossa novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar, 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 botar estudão Eu vou botar, 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 botar estudão Eu vou botar, 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 botar estudão Vem, vem colocar só um pedacinho Vem, vem colocar só um pedacinho 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra